Olá! Quer mostrar aqui um pouquinho da minha manhã aqui? Aqui nós estamos entrando no inverno, hoje está coberto de névoa. Deve dar para ver no fundo ali né? Tudo branco. Para cá, ali está um pouco mais claro porque o sol está começando a nascer. Aí névoa, muita névoa. Eu moro aqui a 800 metros de altitude e já o frio já está doído. Chega a doer as mãos, mas é muito bom. O sol já está saindo aqui, por cima da névoa. Na verdade aqui é uma bela imagem. Muito bom! Aqui é um outro ponto da minha região, mais alto ainda do que onde eu estava. Aí dá para ver aqui também a névoa lá embaixo, cobrindo tudo por aqui. Maravilha da natureza né? Até já pessoal! Tchau! Tchau!